Mano, esse bicho, uai, 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 caralho, esse bicho, ele foi levado, ele foi levado embora, ai morri, ai eu vou morrer também, Icaro, volta, volta, tu vem, ai morre, tu vem, tu bota pra casa, ai morri, tu morreu, você tem tudo que tá lá, você tem tudo que tá lá, não, deve ter voado já, GG, não, tá lá, tá lá, não, não vai pegar agora, sai com não, sai com não, meu Deus, tô pegando já, vou ficar esperando aqui na porta, que eu não sou nem doido, Icaro, vem, Icaro, eu vou morrer, Icaro, não, 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 tô indo, parceiro, Pega o resto, ele foi embora, ele foi embora, ele pulou, ele pulou, ele foi embora, pega o resto, pega o resto dos itens, bora voltar, pera, tô pegando, tô pegando, aí pode pular já, pode pular já, pode pular, né, onde, onde? Não, 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 é só madeira, é só terra, bora voltar pra casa, bora voltar pra casa, bora voltar pra casa, mano, o fraco tá em cima da nossa casa, Icaro, meu Deus, pula, 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 não, tá doida, pera, se eu guardar os itens aqui, eu pulo, esse é 10, mano, velho, o pior foi o cara derrubando a gente na porra do buraco com o monstro, velho, Mano, meu Deus, mano, aquilo ali foi, foi o ápice pra mim, porque eu não tava lembrando das camas, então, pronto, sai que eu vou fazer a proeza, pera, sai, não, por que que tu, vai desespawnar se tu fizer isso, vamos fazer um baú, vamos fazer um baú, bora, sai, bora, é a missão, sai, pera, eu tenho que guardar minhas coisas no baú, guarda no outro baú aí, pronto, a gente vai juntar, eu acho, não dá, aqui, mas minhas coisas aqui não são as mesmas, tipo, eu peguei coisa aleatória, eu também peguei coisa aleatória, vai, depois a gente, depois a gente vê, foda-se, bora, sai que aproveitar, o hype vai, 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 Faz, faz raio, é tipo, é tipo, mano, isso aqui tá, eu tô me sentindo indo lá fora, eu vou ficar na chuva, velho, vai, 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 fica, vira pra mim, vira pra mim, vira pra mim, vai, não tá indo, ué, tem que ir atrás dele, tá ali, ó, tá ali, ó, vai, sai, eu não sei, cadê o furacão, A gente subindo no mais perigoso, na altura mais perigosa, muito, cadê tu? Tô aqui, lá em cima aqui, ó, tô nas neves, eu tô lá embaixo, achei, eu achei lava, achei lava, é bom pra gente depois, acho que passou a tempestade, tô levando o bloco da nossa casa, Ícaro! Meu Deus, carinho, deixa eu me matar, como é que eu me mato, não consigo me matar também, eu tô preso aqui, mano, adeus, mano, do cruel. E aí, caro, meu Deus, cadê? 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 Quem é? Quem tá aqui? Ah, meu Deus, aqui, ó. Me levou também. Tá me levando pro escuro! Tô querendo muito ver onde que tu tá. Ai, quem tá me batendo? Mano, meu Deus, falou, tchau vida. É tu aqui, ai não, é uma ovelha. Em cima, mais em cima. Ah, tô te vendo. Ah, tu sumiu, tu sumiu pra mim. Nossa, veio muito. Ah, tá aqui, tu, tá aqui, tu. Ai, passei por ti. Cadê? Caiu muito. Caiu muito? Nossa, eu caí muito, eu vou morrer. Ah, eu tô vendo, tô vendo, tô vendo. Ah, morri já. Nossa, eu não morri. Eu morri já. Eu não morri. Tu não morreu. Eu caí lá no final, eu não morri. Ah, eu vou ser levado de novo. Pera aí que eu vou tentar pegar madeira. Vai ser com terra, meu irmão. Mano, eu não consigo se mover, velho. Eu não consigo me mover, eu não consigo pular, tô muito preso. Eu já vi que não vai dar pra fazer fazenda, né? Ah, é mesmo, só se for subterrâneo. Deve ter levado nossas vacas tudo, velho. Os bichos levaram mesmo os blocos? Aham. Foi o bicho ou foi a tempestade? Foi a tempestade. Tem que fazer de pedra mesmo, então. A gente faz um revestimento de pedra. Cadê tu, homem? Voando, né? Eu vou tentar pegar pedra pra revestir a casa de pedra. Me leva embora, tempestade. Salve, Gru. Salve, Gru. Alô, salve, Gru. Tu tapou com terra. Não, é porque tava muita emergência aí, né, meu filho? Mas relaxa aí que eu vou revestir de pedra agora. Cuidado com o sequestro. Mas antes de revestir de pedra, bora fritar as pedras pra fazer pedra bonita. Pera aí, fritar pedra? Aham. Pra quê? Pra fazer as bonitas. Dá pra fazer isso? Eu nem sabia que dava. Meu Deus, tá muito escuro. Eu peguei aqui um monte, ó. Não, vai dormir, vai dormir, vai dormir. Bora. Tô muito confiável com essa casa tapada com terra, não. Os buracos. Ah, tá de boa, tá de boa. Vou começar a botar pedra. Fita pedra aqui, ó. Fita com madeira ou com carvão mesmo? Madeira. Carvão, né? Carvão? Tem madeira aí. Não, vai com carvão mesmo, vai. Mais rápido. Tem muito carvão. Tá aí, 50, daí dá certo. Pronto. Ó, a fada tá ali, a fada tá ali. Eu vou tentar prender ela. Ah, a pedra fica tipo preta. Ah, entendi. Ali dá, ali dá, ali dá, ali dá. Vou mais pra pedra, vou mais pra pedra, fada. Vai, 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 vai. Vai. Acabam meus blocos. Dropa aí, dropa aí, dropa aí, dropa bloco, dropa bloco, dropa bloco, dropa bloco, dropa bloco. Ela vai sair. Puta que pariu. Saiu? Bosta. Fez dropado um pouquinho mais rápido. Aqui dá, aqui dá, aqui dá. Tamo em cima, tamo em cima, tamo em cima, tamo em cima. Tamo em cima aqui, GG. Vai ficar na frente da nossa casa ainda, nice. Ela tá curando. Ela não tá me curando. Ai, tá, 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 tá. Tá, acho que não tem que passar aí, não. Depois a gente ajeita, depois a gente ajeita. A gente tem que fazer de pedra. Depois. Sim, as pedras, vamos ver como é que tá. Tem doze já. Meu Deus, só deu pra fazer uma paredezinha muito pequena, tanto de pedra. Vai pesar bem mais. Vou só pegar água aqui. Beleza. Eu pensei numa missão aqui, sabe o que é? A gente iluminar toda aquela caverna ali, atravessando ela. Sem quebrar a bola. Dá pra fazer isso? Dá pra fazer isso? Mano, mas a gente primeiro tem que fazer o negócio da casa aí, que senão vai levar a nossa casa embora. Não, eu tô fazendo já. De vez em quando eu tô pegando. Pera, mas tu não tá botando não, né, as pedras? Tô botando a pedra. Não, mas tu já tá colocando as pedras ao redor da casa? Já? Tá bestado, Ícaro? Por quê? Vai ter que fritar essas pedras de novo, Ícaro. Pra quê? Porque não é essa pedra bonita. Oxe! Mas foi só um pouquinho. Quebra aí, quebra aí, que elas vão virar cobostone de novo na hora que tu quebrar. Eu acho. Tenta aí quebrar. Não, vira, 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 vira. Não, mas tipo assim, é... Mas por quê? É porque ele vai virar outra pedra. Mostra aí, ó. Mostra uma bonita. Vem cá. Pensava que era essa aqui. É só tu pegar quatro dessa aqui, lisa, dessa aí que tá quebrando, e fazer assim, ó. Botar no inventário mesmo normal, aí vira essa aí, ó. Nossa, mas vai precisar... É, bora fazer outro forno, porque daí deixa uns três forno. Não, tipo, não, não. Ela transforma o mesmo tanto de pedra, tu não perde pedra, não. Não, eu sei, mas bora fazer mais forno pra ser mais rápido. Bora, bora. Fazer outro aqui. Craft table aqui. Faz aí. Só que a gente tem que catar pedra, na real. É, né? Tem picada de pedra aqui? Deixa eu ver. Tem não. Tem uma metade. Bora fazer mais. Ah, tem mais pedra aí. Eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui já. Tu já tem picada de pedra? Bora catar mais. Pera, eu não tenho... Eu tenho que pegar... Tá aí nem embaixo, né? É, não, eu tô aqui... Vamos acabar aqui embaixo, é bom que a gente já faz esse bunker aqui, ó. Não, mas acho que já tá grande já o bastante, não. Ou tu quer expandir... Ah, tu quer só esse tamanhozinho aqui? Tu quer deixar... Ah, não, tá bom, tá bom. Tá bom. Depois a gente faz. É, fecha a porta quando tu sair. Tem tocha aí, tem tocha aí? Você já volta. Pega lá, pega lá, né? Tô com seis, tô com seis, tô com seis. Bota logo ao redor da gente. Não, não, tá de boa. Tá calma. É o medo, meu filho. Que pedra é essa aqui que eu sempre vejo? Icaro. Oi. Olha pra ali, velho. Parece que tá muito escuro, mano. Bora só um pouquinho pra ali, só um pouquinho pra frente. Tem um nome lá. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui nessa pedra aqui, vem aqui nessa pedra. Tem que olhar pra pedra porque só dá pra ver o nome lá na frente, tá vendo? Ah, eu tô vendo. Não, deixa... É um zumbi, não é não? É esse zumbi aí, não. É não, é não. Fiquei lá, velho, que pôr de um mês. Não, 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 deixa, deixa, deixa. Bora fazer o negócio da pedra logo. Não, não, não. Bora fazer o negócio da pedra logo. Não, vou fazer o negócio da pedra, homem. A gente tá equipado, não tem nem armadura. Vai ali fora, rápido, homem. Tu viu aí o que eu fiz aí atrás? Bem engraçado, achei. Tá vindo por baixo, velho. Por quê? Se assustar. Eu tô vendo teu nome. Ah, droga. Verdade. É isso aí que tá muito escuro. Por favor, abri aí, na moral. Tem brincadeira que eu tô sem picareta? Ah, não, eu tenho tentado. Para com ele. Vou entrar por baixo. Naquele tubo tá bloco. Eu me escondo aqui. Eu tenho uma tocha. 100% seguro aqui. Ah, ah, ah. Minha casa é muito mais da hora. Por favor, doido. Tem piedade aí, eu só tenho uma... Não, não, não. Ah, ele já tava aqui, mano. Tentado ir sozinho, eu fico aqui embaixo. Com medo dos bichinhos. Ai, filho... Que isso que tu dropou em mim? Foi o meu sangue, isso. Por que que tu tá cabrando esse? Eu subi mais rápido. Ah, ah! Que susto. Que susto. Que susto. Pensava que o bichinho tinha pegado... Pensava que o bichinho tinha pegado as minhas pernas. Ai, mano, que humilho. Tem madeira, não? Não. Vai ter essa pedra aqui, então. Tapei com madeira ali. Tá lindo, tá o conceito. Mais seguro que nunca. Bora dormir? Bora. Aí amanhã a gente vai pro negócio lá, vai. Beleza. Eita, tem monstro... Ah! Sai, sai, sai. Sai, sai daí. Meu Deus. Você queira a morte. É a morte. Eu só tenho um... Ah, não. Icaro, tu quebrou a porra do... Ai, meu Deus. Dá pra lá, Icaro. Aí. Nossa, mano. Ele atravessa a parede. Eu tô escutando barulho ainda. Eu tô com insônia. Puta que pariu. Eu não posso dormir. Mas, aperta a S que tu vê o tempo... S não, aperta a E que tu vê o tempo que tá a magia. Sim, é 40 segundos, 40 segundos. Ai, tentar de burro. Ai, meu Deus. What the fuck... Mano, tu deitou e a morte só veio assim em cima. Ai, desgraçado. Que isso? Eu tava com um sujo. Mano, eu tava aqui de frente. Tu gritou, eu virei. O bicho tava só na minha frente. Que desgraça. Tu vai querer ir lá? Tu quer ir lá? Nossa, eu tenho muita pedra aqui. Já, bora, bora... Não, bora... Melhor que deixa os carvão. Deixa as pedras. Guarda as pedras, guarda as pedras. Tá, eu vou guardar. Deixa o carvão fazendo aí mesmo. Não, eu quero fazer tocha. Tem quantos tocha aí? Ixi, eu tô tendo uma. Faz tocha agora. Tem madeira aí, tem madeira aí? Não, tem ou não. Putz, quebrou as madeiras aí, na moral? Quebrou. Me arranjo o machado. Mano, que susto, velho. Essa porra de morte, mano. Apareceu duas pra mim. Ai, meu Deus, tem um bicho muito feio aqui atrás de mim. É tipo um viado com as foice. Mata esse desgraçado. Ai, ele corre. Ai, eu tô estunado, não consigo pular. É, matei, matei. Ai, meu Deus. Eu tô deixado, ele tinha matado. Não, não, mano. Não faz isso não, doido. Qual foi? Ô, tapada. Ai, que susto. Mano, eu jurava que era um bicho assim, normal. Ele só virou assim pra mim e começou a correr. Tem comida aqui ainda, que eu tô com dois corações. Tem uma carne aqui. Pegou a madeira? Eu acho que a gente não pode ficar muito tempo num lugar só saber. Porque os bichos aparecem, porque antes não tinha esse tanto de bicho. O leão era assim também. Ou, tipo assim, ele era zoado, assim, de umas foices? Não, não, não. Ele era mais engraçado. Era não, viu? Era não, viu? Ele tem as foices! Ai, caralho. É um veado que tem as foices! Toma aqui, toma aqui. Pegando madeira. Pegando, tô atrás da casa. Pegando madeira. Ai, 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 ai. E ai, 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 ai. Legenda por Sônia Ruberti